Quer dar aquela valorizada no visual? Chegou ao stand certo. Cabelo, maquiagem, massagem, unha. Nude, vai ficar bem fina. Bonita nesse evento bonito. Quer melhorar ainda mais a autoestima com emprego novinho? Aqui tem 4 mil oportunidades. Qualquer coisa, pô, eu sei fazer, eu olho os idosos. A senhora é boa de faxina, então? Eu sou boa de faxina, todo mundo me contrata. Se Deus quiser, vai sair daqui com encaminhamento, então, para o emprego. Deus quiser, ele quer. Ah, está sentindo falta de qualificação? Chega mais que tem muito curso de graça. A Neide Mar já garantiu a inscrição no Dia Auxiliar Pedagógica. Começa a semana que vem. Eu acho que vai me ajudar muito. Talvez até ganhar uma renda, né? Que possa me ajudar melhor. A Páscoa está aí. E se tivesse uma oficina rápida, na hora, para aprender a fazer ovo de chocolate. Tenho, uai. Vamos aprender a fazer o de Páscoa para ganhar dinheiro na Páscoa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Goiás Social Mulher está bombando. Em 4 dias já foram realizados 60 mil atendimentos aqui na Praça Cívica. As atividades iam se encerrar nesta sexta-feira, mas as mulheres pediram para que fossem estendidas até sábado, já que muitas delas trabalham durante a semana. Pedido feito, pedido atendido pelo governo de Goiás. Aqui tem atendimento jurídico pela Defensoria Pública. O SEBRAE está conosco também para capacitação das mulheres, sem falar em todas as secretarias, cada um fazendo o seu atendimento, retomada, OVG, SEDES, com mais de 10 mil cartões do Mães de Goiás. Além de mais empoderadas, o objetivo do governo é deixar as mulheres goianas também mais protegidas, para viverem em paz. Só o estado de Goiás investiu 67 milhões de reais para se ter um controle sobre aquilo que nós temos hoje, que é a tornozeleira, como também o botão do pânico. Nós estamos implantando em todos os nossos ônibus aquelas câmeras onde a pessoa acionar ali em poucos minutos a polícia vai chegar para mostrar que aquela mulher de moestada dentro do ônibus ele será retido e será encaminhado à delegacia. E a Prefeitura de Goiânia, claro, também trabalha para dar mais condições para as mulheres serem cada vez mais independentes e felizes. A Prefeitura tem desenvolvido trabalhos sociais dentro da Secretaria da Mulher, capacitando essa mulher com cursos, trazendo ela, vamos dizer assim, a possibilidade, a condição dela ser dona do seu próprio negócio. A qual ali tem cursos profissionalizantes de cabelo, de unha, enfim, levando essa mulher a acreditar nela mesma. No final das contas, o que as mulheres mais querem em todos os dias do ano é respeito e valorização. Nós somos especiais e todas as mulheres têm direito de ser felizes. Nós somos realmente verdadeiras guerreiras.